De manhã subi, eu salto do ninho e vou para a paragem De bandolete, à espera do sete, mas não pela viagem Eu bem que não queria, mas um certo dia a vi o passar E o meu peito cético, por um pica de elétrico, voltou a sonhar A cada repique que soa, do clique daquilo alicante No modo frenético, o peito cético toca a reparte Se o trem descarrila, o povo refila e eu fico num sino Pois um mero trajeto, no meu caso concreto, é já o destino E uma dança nasceu algo que eu não sei como explicar Sinto, simplesmente sinto e pouco mais tenho para contar Meu coração dentro do peito agora vivo a palpitar Grito, simplesmente grito e a vida é boa de se viver E há no mundo quem me faça sorrir Como ela me faz E há na vida quem me faça dizer Mesmo que a seleção fale um penalti em plena decisão A vida é boa de se levar Sinto que o melhor da vida é poder aproveitar Minuto atrás de minuto, de um vai e vem no mesmo lugar Com a minha mão na cadela, girando sem pisar os pés Bonito, isto é tão bonito que canto sem desafinar Que há no mundo quem me faça sorrir Como ela me faz E há na vida quem me faça dizer Mesmo que a televisão mostre o bem-fica, bem-te a campeão A vida é boa de se levar Mesmo que a televisão diga que este ano não há verão A vida é boa A vida é tão boa A vida é mesmo boa de se levar De manhã cedinho, de salto do ninho em voo Para a paragem De bandoleta à espera Dos sete, mas não Pela viagem Eu bem que não queria Mas um belo dia Eu vim passar E o meu peito cético Por um pico adilétre Voltou a sonhar A cada repica que soa Do clique daquele alicate De um modo fernético O meu peito cético toca a rebate Se o trem descarrila E o povo refila Eu fico no sino Porque um mero trajeto No meu caso concreto É já um destino Ninguém acredita no estado Em que fica o meu coração Quando o sete me apanha Até acho que esse ano salta da mão Pois na carreira Desta vida vai Mais nada me dá A briga que o picado Se é que me dá Que triste, fatado Que itinerário Tão infeliz Cruzar o meu horário Com um funcionário Do trem Da Carris Se eu lhe perguntasse Se tem Livre passe Para o peito De alguém Vá-se lá saber Talvez lhe oblite O peito também Vai migar É que ninguém acredita No estado Em que fica O meu coração Quando o sete me apanha Até acho que a senha Me salta da mão Pois na carreira Desta vida vai Mais nada me dá A pica que o picado Que o sete me dá Mais nada me dá A pica que o picado Que o sete me dá A pica que o sete me dá A pica que o sete me dá